Galera, vejam só mais que vídeo emocionante, pois um homem há vários tempos, sem enxergar por causa de uma doença, após uma cirurgia, foi registrado a sua reação e viralizou, pois ele ficou muito feliz com o resultado da cirurgia. Veja só, mas antes já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante. Não, mano. Nada? Não. Tem a luz? Opa, a mão bem do olho. Tá vendo? Filha da mãe. Olha aí, tá vendo? Hein? Rapaz. Bom? Rapaz. Tá vendo mesmo? Será que vai ficar desse jeito? Vai ficar muito melhor. Amém. Muito melhor. Tá vendo a minha mão? Tá parado ou mexendo? Tá mexendo. Tá mexendo. Tá vendo os dedos? Quantos dedos? Aí tem dois. Aê, meu amigo. E depois é retomar o outro. É, galera. Essa é a inteligência que Deus deu para o homem utilizar para o bem. Muitos utilizam de outra forma, mas a verdade é essa. Quando é utilizada de uma boa forma, esses são os resultados, né? Pois o homem ficou até alegre, mudou até a expressão ao ter a sua visão de volta. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Você não paga nada por isso e ajuda muito. Só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião e você também pode deixar nos comentários o que você achou do vídeo. Obrigado a todos e valeu!